Fala com vocês, eu estou aqui para mais um vídeo E hoje o vídeo vai ser meio diferenciado Porque hoje eu vou mostrar Mostrando vocês O tamanho dos pintinhos Que a gente Estava criando há algum tempo atrás Que eu até gravei um vídeo Que está aí no canal Nós vamos mostrar o tamanho deles E vai mostrar também o tamanho dos patinhos Como eles cresceram E nós já está indo lá Elas estão ali Estou levando muita coisa para eles que vêm aqui agora É só tanto Muita coisa Vamos lá Do lado barra rumba Olha Estou dando um pato Um, dois, três, quatro É, um Não sei onde está Um, duas, três Aqui Como é que é mansinho, gente Olha Uma pata sumiu Ah não, foi limbar Distribui aqui, né Para eles comerem Eu piquei porque Porque às vezes Os pintinhos pequenos Que nem esse aqui, ó Não conseguem comer Porque as horas grandes Pegam e saem correndo Aí eles não conseguem Igual aquela galinha ali, olha A menina Vai falando, né, galera Vai para você ver o tamanho do pato Aqui Está muito grande Aqui O tamanho desse franguinho meu Minha franguinha Olha aqui Muito grande, gente Olha O tanto Galera, faz Aqui Falar uma coisa Que faz muito tempo Que eu não gravo vídeo Aqui no canal, né Mas é porque Eu desanimei Porque Olha o tempo atrás Eu não gravei o vídeo Porque eu estava triste A Bita morreu Ela estava com quatro filhotinhos Ela morreu e Aquela coisa, né Depois que ela morreu Eu desanimei Aí eu vendi o Bito Porque Eu não queria que ele ficasse sofrendo Aí eu vendi ele Para a moça que eu comprei Aí ela foi lá Deixou ele lá Com as cabritas dela E esse dia Eu estava conversando Com meu pai Meu pai falou assim Que mais para frente Se eu quiser comprar mais Mais alguns cabritinhos Cabrito Eu posso comprar Depende do meu avô Se meu avô deixar Colocar no passo dele Aí se ele deixar Vou perguntar ele hoje ainda Se ele deixa Eu colocar alguns cabritos lá Se ele deixar Aí eu vou Juntar um dinheiro Vou comprar Os três cabritos Se Deus quiser Assim Vou para deixar também E eu vou colocar lá Para continuar gravando O vídeo de stream também E O que eu gosto, né Eu gosto muito de De criação Gosto muito De vaca Cavalo Eu gosto muito Desse tipo de bicho E por isso Que eu não gravei mais A bita morreu Infelizmente Tive que vender o bita Porque eu não estava aguentando Todo dia Eu estava berrando muito E eu não estava gostando Aí eu fui lá E vendi ele E eu desanimei Entendeu Por isso que eu não estava Gravando tanto vídeo Aí é isso, né Galera Mas continuando aqui, né Olha o tamanho Desse pato Esse aqui, ó Vem cá Esse pato Vem cá Deixa eu pegar Vem cá Vem cá Vai para lá então Vou para outro Vou para outro Se é doido Eu vou estar no pato É muito mais É pregoso também Só aqui, olha Deixa eu apagar Esse aqui Esse aqui, ó Esse aqui é o menorzinho Que tem É ele, né Esse aqui é Macho Essa branquinha aqui É fêmea Esse aqui é macho E aquela Branquinha ali Também é fêmea Meu tio falou que O bico da fêmea Ele é mais Pontudo O do macho Já é mais grosso Igual aqui Para você botar O bico desse aqui Lá Agora olha o tamanho Desse aqui Agora olha o tamanho Daquela Vai ter como mostrar Está muito mal friado Olha essa franguinha Esse aqui eu acho Que é galo Eu acho Aquele dele é galo E aquele dele é frango Franguinha Mas é isso, né galera Vou postar esse vídeo Hoje E mais para frente Vou começar A gravar vídeo De novo Porque É Tentar Voltar A gravar vídeo E essas coisas Mas é isso, cara Gravar vídeo De moto Vou Daqui um dia Eu vou comprar Uma GoPro Vou colocar No capacete Vou começar A gravar vídeo De moto Entendeu Aí É isso Então o próximo vídeo Então galera Não vai demorar muito Hoje eu acho que vou postar Dois vídeos Né E É isso, cara Falou Tchau E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixa o like Compartilhe o vídeo Comenta aí Deixa seu comentário Para nos ajudar um pouco E falou E falou Tchau Tchau Tchau